Fala galera, aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, pessoal. Nesse vídeo vamos falar de SSD SATA pra SSD M2 NVMe. Lembrando que existe também M2 com velocidade de SATA. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês esses dois produtos e falar então as diferenças principais entre cada um. Tipo assim, será que você precisa do NVMe ou o SATA já é o suficiente? Assim, pra ser bem sincero, SSD é necessário, entendeu? Então se você ainda tá no HD mecânico, cara, mas não teve ainda condição de comprar um SSD, de boa, tranquilo, cara. E eu torço pra que um dia você consiga aí, dar aquela reforçada nas economias e comprar um SSD, nem que seja de 120. Aqueles SSDs de 120 hoje em dia estão custando mais ou menos ali uns 130 reais, 140, né? Não é tão caro assim. Nem que seja, cara, só pra instalar o seu Windows, os seus programas, entre outras coisas. Estou tendo uma dificuldade aqui em abrir, mas SSD hoje em dia, do meu ponto de vista, é bem necessário, tá? Então tem dois produtos aqui da Gigabyte, um da linha Oros e outro da linha Gigabyte normal. E eu quero mostrar de perto aí pra vocês. Se tô com caneta, tô no quadro, que a gente vai falar um pouco sobre isso aí, tá? Vou tentar desenhar pra deixar o mais claro possível. Então olha só, nós temos aqui dois produtos bem diferentes entre si. Primeiro é um SSD comum, SSD SATA, ó, Gigabyte. O D-Pro SSD 256, né? 256 GB. E aqui um M.2 NVMe da linha Oros. Lindão, né? Bonito, diferenciado. Tem até um RGB esse aqui, né? Bem diferente. Então tem aqui os chips de memória já visíveis, aqui um dissipadorzão grande em cima. Se vocês observarem entre ele aqui, ó, tem até um thermal padzinho aqui, né? O que é um thermal pad? É como se fosse um tipo de... como é que eu posso dizer, cara? Eu não vou chamar isso aqui de plástico, tá? Mas é uma fita, imagina uma fita dupla face, mas não é cola. Ela conduz calorias ali entre os chips ali e o controlador para esse dissipador, pra que ele não esquente tanto. Tudo bem? Antigamente, quando os M.2 foram lançados, esquentava muito. Era coisa de 85 graus você rodando um jogo. Hoje já não esquenta mais tanto não, tá? Mesmo assim, o Gigabyte quis se prevenir nesse projeto, aproveitou, colocou RGB e teve um dissipadorzão violento, tá bom? Mas olha só, vamos lá. Qual que é a principal diferença entre um SSD SATA e um SSD M.2 NVMe? Já existe um vídeo como esse no canal, tá um pouco antigo, um pouquinho, né? Desatualizado. Então a gente tá refazendo aqui agora, só pra explicar pra vocês. Tem um quadro também pra ajudar a sinalizar, tá? Então a gente tem que, por exemplo, ó, vamos colocar SSD... Ó, pessoal, caneta verde, não achei minha caneta preta, tá? SSD SATA, lembrando que, novamente eu digo, pode ser que você encontre um SSD no formato M.2, mas que não seja NVMe, que seja apenas SATA, tudo bem? Ou seja, vai ter a mesma velocidade de SSD SATA convencional. Então a gente fala primeiro aqui de SSD SATA. Vamos lembrar um pouquinho aí, galera, das interfaces SATA que nós tivemos aí no longo dos tempos, tá? Então a gente teve ali, eu vou chamar assim, ó, SATA 1, tá? Aí, enfim, SATA 2, SATA 3, que é o atual, tá? SATA 3. O SATA 1, cara, era até 150 Mbps. Cara, vira e mexe tem alguém que fica pistola comigo porque eu falo Mbps, megabytes... Existe uma maneira correta de falar megabytes, megabits, megas por segundo e plá, plá, plá. Eu não quero entrar nesse mérito, vamos só tirar tal ponto. Até porque eu não decorei, eu teria que entrar no Google e lembrar, estudar, pra falar bonitinho e não tô afim. Olha só, aqui seria 300, tá? Mbps, vamos colocar assim. E aí, no caso aqui, 600, tudo bem? Então, o que que acontece? Vocês viram aí que cada revisão ele meio que dobrou de velocidade, 150, 300, 600. Mas o SATA meio que não evoluiu mais do que isso. Existe até um... Pra servidor, eu não sei se é SATA ou o que que é, eu não estudei isso aí. Eu vi por cima, eu vi, ah, isso não vai ser aplicável na minha vida, nem no meu trabalho. Acabei não pesquisando mais sobre, não quis mais saber, tá? Mas olha só, SATA 1, 2, 3. Então, um SATA, um SSD como esse, ele é SATA 3. O que significa? Ele é, sim, retrocompatível com SATA 2, com SATA 1, funciona tudo numa boa. E falando sobre cabo SATA, até hoje eu nunca vi nenhum cabo SATA limitar a velocidade de SSD, tá? Mesmo aqueles vermelhões mais antigos e tudo mais, eu já testei muitas coisas desse tipo. Então, assim, ó, a gente sabe que um SSD SATA, vamos colocar da seguinte maneira. Bom, agora que a gente já relembrou, eu vou apagar, pra gente ter espaço que vai precisar de espaço aqui, tá? Vai precisar de espaço, realmente não tem o que fazer. Bom, nós temos então a velocidade, geralmente, um SSD SATA bom, ele faz aí seus 550 de leitura. Eu vou colocar aqui, ó, leitura, tudo bem? Let não, né? Leitura. Leitura. Aí, o escrita, eu vou colocar embaixo aqui, tá? O escrita. Escrita. Então, a gente tem aqui, ó, leitura aqui, geralmente, 550, o SSD bom. E escrita, geralmente, é menos. É difícil a gente achar um SSD que consegue aí ter a mesma leitura e a mesma escrita, porque a escrita é o que encarece bastante aí o produto final, tá bom? Então, essa é a velocidade, geralmente, que pega um SSD SATA convencional. Tanto faz se ele é daquele jeito ou se ele é M2. Às vezes, pega mais que isso, 580, com mais escrita, mas essa é a média, tá? Então, a gente tem aqui agora SSD NVMe. NVMe, tá? No caso do SSD NVMe, a gente coloca aqui, ó, vamos colocar a leitura dele. Cara, isso aqui não tem limite, tá? Se a gente for falar de PCI Express 3.0, 3.0, nós temos aí, geralmente, uns 3.500, num bem violento, tá? 3.500 de leitura e a escrita, às vezes, pode ser a mesma coisa, pode ser menor. Então, a gente tem, mais ou menos, essa aqui, essa situação quando o SSD é aquele estopo de linha. É muito caro, realmente. Isso aqui é 3,5 gigas por segundo. Isso aqui é 3 gigas por segundo, tá? Vocês viram a discrepância de velocidade, tá? Então, por que que acontece? Isso aí é uma limitação da interface SATA, realmente, né? Quando a gente... A gente não acabou de falar sobre PCI aqui. PCI Express, rapaziada, ele é um protocolo de comunicação muito mais rápido do que o SATA convencional. E aí, quando você tem um produto que faz usufruto de muitas linhas PCI Express, a gente tem esse resultado. Se fosse 4.0, né, que já existe, a gente já tá vendo produtos aí com 5.500... Eu vou jogar aqui embaixo rapidamente, com 5.500 de leitura, com 5.000 de escrito, isso aqui tá meio sem limite ainda, tá? Tá dependendo das fabricantes colocarem memórias e controladores rápidos pra ir cada vez mais além do que isso, tá? E no momento, PCI Express 4.0 só tá sendo encontrado nos AMD Ryzen, com placa-mãe B550 ou X570. Então, continuando a linha de raciocínio. Se a gente pega e observa uma situação como essa, eu queria, sim, falar primeiro das diferenças, tá? A principal diferença entre um e o outro é, claro, que é a leitura e a escrita. Mas aonde que você vai fazer usufruto disso, certo? Vamos supor que um SSD SATA aqui demora 10 segundos pra ligar o Windows, pra inicializar o Windows 10. Enquanto um SSD NVMe desse tipo aqui demora 7 segundos, de todos os testes que eu já vi, é mais ou menos essa diferença. Ou seja, apertou o botão pra ligar, conta 10 segundos, tá lá de trabalho com o SSD SATA. Apertou o botão pra ligar com o NVMe, em 7 segundos você tá dentro da sua área de trabalho. A mesma coisa serve do tempo de carregamento dos jogos, né? Por exemplo, você vai carregar um mapa de um CSGO a primeira vez, de um Rainbow Six, ou carregar um GTA. Ah, aqui vai ter uma diferença de tempo, né? Que às vezes pode ser considerável ou não. Mas eu acho isso aí não tão relevante a ponto de você, por exemplo, eu vou estar seguindo a situação. Às vezes você tá com o orçamento apertado, e você tem a opção de comprar um SSD SATA de 480GB, e esse SSD vai caber tudo que você precisa. Mas aí você pensa, não, vou comprar um NVMe, só que o seu dinheiro, um NVMe como esse, só dá pra um de 2,5,6. Então, honestamente, eu acho muito mais viável você ir pro de 480GB pra você poder colocar o máximo de coisas ali dentro. Seja jogos, seja programas profissionais, eu posso citar um exemplo. Se você ligar um Adobe Premiere aqui, pegar um arquivo de vídeo 4K de 5GB e jogar na timeline lá, timelinezinha lá, quem nunca editou um vídeo não sabe o que eu tô falando, mas existe uma timelinezinha onde você pode cortar o vídeo, manipular ele ali fazendo o Thresser, né? Você vai clicando em pontos do vídeo. No NVMe isso vai ser muito mais rápido. Nessa parte, espanca o SATA, tá? Eu já testei. É incrível a diferença, é bizarro, pessoal. Então, assim, dependendo do seu uso, vale a pena você pegar o NVMe ou não. Tito, eu só jogo no meu computador. O maior SSD SATA que você conseguir. Às vezes não precisa ser exatamente o SATA. Você pode pegar um SSD com velocidade de SATA, interface M2, tá? Pra que fique mais fácil a instalação dentro do seu computador, tudo bem? Isso facilita também. Você gasta um pouquinho a mais, mas não tem que passar cabo SATA, papapá, papapá. Mas a velocidade deles é a mesma, tá? Só muda se for NVMe. Agora, olha só. Uma curiosidade que vocês têm que se atentar. Posso citar um exemplo aqui de uma placa-mãe. B450M Steel Legend. Ela tem duas portas pra M2. Uma, tá escrito Ultra M2, não tá? A M, tá? Tô falando da versão M. Ultra M2. Não tá? Lá na placa-mãe. Se você instalar um SSD M2 SATA aqui, não vai pegar. Se você instalar um SSD M2 NVMe na de baixo, que ela é só SATA, não vai pegar. No caso da B450M, eu não testei ainda, mas me disseram que a formato ATX normal, a 100CUM B450 normal, pega tanto numa quanto na outra. Mas então assim, existem particularidades, tá? Porque existe M2 SATA aqui, tipo assim, uma saída M2 SATA que aqui tá no chipset B450, né? Enquanto aqui tá no CPU, tá no Ryzen, né? As linhas de comunicação. Entenderam? Então existem essas diferenças aí também. Mas no geral, pessoal, sendo bem franco, né? Isso aqui vai carregar o Windows um pouco mais rápido para usos profissionais. Adobe Premiere, programas 3D, qualquer programa profissional que você tem que manipular arquivo grande. Isso aqui vai te permitir fazer o scan, né? Mexer, manipular o arquivo na timeline mais rápido, mas não vai te acelerar, por exemplo, a velocidade do render. Porque geralmente, por exemplo, você pega um arquivo de vídeo de 10 minutos 4K. Para você manipular e cortar, isso aqui vai ser mais rápido. Mas para quando você clicar em renderizar, os dois vão criar o arquivo na mesma velocidade, entendeu? Porque não é tão rápido assim a criação do render em si. Então existe, cada caso é um caso. Lembrando sempre, SSD não dá mais FPS em jogos. SSD ajuda no quê? Se você tiver um HD mecânico, instalar um GTA V que hoje está, sei lá, 100 gigas, entrar num carro, começar a correr pela cidade desesperadamente, pode ser que no HD mecânico fique travando até que os prédios vão aparecendo. Nesse aqui isso já não acontece. Nesse aqui existe uma particularidade que eu percebi em jogos de Battle Royale. Fortnite, PUBG. Quando você está no paraquedas, na queda, as coisas lá embaixo aparecem mais rápido, entendeu? Eu percebi isso aí. Mas não depende só do armazenamento. Depende da memória RAM mais rápida, depende do processador ser bom ali, ter um bom IPC e tudo mais, entendeu? Então assim, sinceramente, você só joga no PC? Cara, migra para SSD, tenta comprar que seja um SATA mais rápido. Aliás, mais rápido não, perdão. O maior possível, para que caiba muitos jogos aqui dentro. Não vai te dar mais FPS, mas vai te evitar micro travadinhas dentro do jogo. E você vai carregar o mapa de qualquer jogo mais rápido, tudo bem? Seu dinheiro é infinito? Cara, manda NVMe, o que seu dinheiro aguentar, sem vários problemas. Mas antes de investir em um NVMe, pesquise o manual do fabricante da sua placa-mãe. As especificações, para saber se não é uma Steel Legend da vida, que se você comprar dois NVMe para ela, embaixo não vai funcionar. Então se você tem uma B450M Steel Legend ou algumas outras placas, eu não sei mais alguma assim de cabeça, você teria que comprar um SSD M.2 SATA para pôr embaixo e um NVMe para pôr aqui em cima na porta que está escrito Ultra M.2, tudo bem? Então, em resumo, as diferenças são essas. Agora, no próximo vídeo, no vídeo que vai amanhã aqui no canal, eu vou pegar esse SSD aqui da Gigabyte e vou fazer um upgrade ali no notebook da minha noiva. A gente vai fazer o seguinte, ela tem um HD mecânico, é um notebook ali com, acho que é i5 de quarta geração, tiquinho, 2014, e ele está com HD mecânico de 1TB, está muito lento aquilo lá. Então eu vou desmontar o notebook, vou colocar o SSD e vou fazer ali a clonagem do HD dela para esse SSD. Ela não usa muito espaço no HD, ela não armazena muitas coisas, trabalha mais com internet. Então assim, eu vou mostrar para vocês a instalação desse SSD e o antes e o depois para ligar o notebook. Vai ser bem interessante aí o próximo vídeo realmente, beleza pessoal? Mas eu espero que tenha ficado claro a diferença de SSD SATA para NVMe, tudo bem? Então, na hora de investir, você só joga com o PC, compre o maior possível, tá bom? Ah, você trabalha, ou tem dinheiro sobrando, já parte para o NVMe, mas não é obrigatório, tudo bem? Existem casos específicos que o NVMe é mais rápido. Um detalhe interessante também, eu já esqueci antes da gente fechar o vídeo, tá? Vamos colocar aqui só um caso, onde realmente não tem, onde realmente a diferença é gritante. Vamos imaginar que você tenha um arquivo de vídeo de 20 GB, tudo bem? Aí vamos supor, você tem o SSD como disco primário, SSD SATA. Lembra que o SSD SATA faz 550 de leitura, geralmente, com 450 de escrita? Lembram disso que a gente acabou de falar? E aí esse é o seu disco primário, tudo bem? Esse é o disco primário, vou colocar o número 1. Aí o seu disco secundário, o número 2, é um SSD NVMe. Tanto faz o tamanho dele, mas eu digo assim, SSD NVMe de 3.000 por 1.500. Um exemplo, só um exemplo hipotético. Você vai pegar esse arquivo de 20 GB e vai transferir aqui, ó, do SSD SATA para o NVMe. Aí eu pergunto, quanto de velocidade será transferido esse arquivo de 20 GB do SATA para o NVMe? É aí que vem, então, a limitação. Não parece óbvio agora que a gente escreveu isso aí no quadro? Simplesmente é o seguinte, na hora que abrir a janelinha lá de cópia de arquivos, esse arquivo de 20 GB vai estar sendo copiado do SATA para o NVMe a qual velocidade? 550 MB por segundo. Tudo bem? Por quê? Ah, o NVMe aguenta mais que isso, não aguenta? Ele não faz 1.500 de escrita? A gente não está escrevendo um arquivo de 20 GB nele? Estamos. Só que o limite de leitura do SATA é 550, então ele não vai passar disso. Se você quiser copiar esse arquivo de 20 GB mais rápido ou, enfim, qualquer arquivo grande, teria que ser 2 NVMe. Então saiba que existe essa limitação também. Se você manipula arquivo muito grande e você faz uso profissional disso, é a sua fonte de renda, talvez o tempo que demore ali para você ter investido no SSD SATA ao invés de tudo NVMe possa te prejudicar. Então pense nisso. Ou então simplesmente compre um SATA para Windows e programas e deixe o seu NVMe para manipular todos esses arquivos gigantes. Coloque os arquivos gigantes dentro dele. Mas se você, por exemplo, colocou uma câmera no PC, descarregou um arquivo de vídeo no seu SSD primário sem querer e vai ter que passar dele para o outro, aí vai demorar um pouquinho mais do que você gostaria. Você vai pensar, nossa, mas por que eu gastei dinheiro com isso? Tem que saber manipular os arquivos no computador, porque a cópia realmente não tem o que fazer. É limitação física realmente. Então espero que tenha ficado claro e se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. E no próximo a gente vai fazer upgrade no notebook da minha noiva para este SSDzinho aqui da Gigabyte de 256 GB. No caso dela, não precisa mais que isso. Se você também não armazena muito arquivo, talvez um SSD de 120 já resolve o seu problema também para você ter um PC realmente rápido. SSD hoje em dia é necessidade, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.